Elas Digitais apresenta Mulheres na Ciência. Este é um projeto desenvolvido dentro do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Gaspar. O Elas Digitais é um dos projetos parceiros do Meninas Digitais da Sociedade Brasileira de Computação. Nesta playlist, você encontrará uma série de vídeos curtos produzidos pelo projeto divulgando mulheres que contribuíram para a ciência. Matilda Moldenhauer Brooks Nascida em 1888, Matilda Moldenhauer Brooks formou-se na Universidade de Harvard e atuou nas áreas de Biologia e Biologia Celular. Ela é bastante lembrada por ter descoberto, em 1932, o antídoto ao envenenamento por monóxido de carbono e cianeto. Entretanto, sua descoberta foi apresentada por um médico que escreveu sobre tratamentos bem-sucedidos utilizando o composto azul de metileno para tratar envenenamento por cianeto, mas omitiu que a descoberta foi de Brooks. Ela se posicionou diante do Conselho de Administração do Mount Holyoke College e conquistou seu lugar de direito. Parece-me que, na era moderna, quando há tantas mulheres capazes neste país, educadas e treinadas para a liderança, não apenas entre as mulheres, mas também os homens, que é uma decisão reacionária muito curiosa por parte dos que estão no poder, voltar ao costume antigo de considerar um homem como o único capaz de liderar um grupo de mulheres. Frase escrita por Matilda na carta para o Conselho de Administração do Mount Holyoke College. Matilda na carta para o Conselho de Administração do Mount Holyoke. Matilda na carta para o Conselho de Administração do Mount Holyoke.